Como ganhar Quai Golds? Vem cá que eu quero te explicar! Os Quai Golds são a moeda do Quai, uma das principais moedinhas da plataforma. Você consegue ganhar muitos Quai Golds através de muitas promoções que tem na plataforma. E a mais famosa é a moeda que gira. Essa daqui é a forma mais famosa de coletar Quai Golds, ou seja, ganhar dinheiro enquanto assiste vídeos. Até porque a cada 10 mil Quai Golds você ganha R$1. Quanto mais vídeos você assiste, mais Quai Golds você ganha. Lembrando que tem um limite diário, vai chegar o momento do dia que essa moedinha vai parar de girar. Você ganha Quai Golds na moeda que gira, no check-in diário, no impulso semanal. Você ganha Quai Golds assistindo a live Quai Compras da Inia. Você ganha Quai Golds assistindo anúncios. Às vezes tem promoções de ganhar Quai Golds publicando conteúdo. Enfim, você pode ganhar muitos Quai Golds na plataforma.